Música Há mais de dois meses para o fim do ano, os pacotes para a festa de Réveillon estão praticamente fechados. Já pensou em comemorar e assistir a queimada de fogos no Rio Negro? Este hotel-navil é uma das opções para quem quer passar o fim de ano fora de casa. Os pacotes encerraram em setembro. A partir de R$ 855,00 por pessoa em cabine, o hóspede garante o passeio para os quatro dias no navio até a passagem de ano e R$ 1.112,00 se for individual. A gente tem um cruzeiro no qual a gente se afasta de Manaus, vai ter as nossas caminhadas, visita a Casa do Caboclo. Nós temos focagem de jacaré à noite, pesca de piranha. A gente volta para Ponta Negra, onde nós acompanhamos a queima de fogos, onde acontecem as previsões para o ano novo. A gente tem também show a bordo, tem uma banda que vem externa, toca aí quatro horas, duas horas antes da virada. Depois da virada o cerimonial acontece no terraço, aqui mesmo. Tudo está incluso no pacote e no dia do ano novo serão quatro horas direto de festa, jantar e além de espaço disco com muita música especial. Mas para quem não quer passar aqui mesmo na cidade, os hotéis também não estão de fora. Este na Ponta Negra ainda está fechando o pacote para o ano novo. A diária neste apartamento de luxo está saindo a R$ 1.098,00 o de solteiro e R$ 1.797,00 o de casal. A ceia de R$ 499,00 não está inclusa no pacote. Certamente, comparado ao mesmo período de outubro do ano passado com este ano, nossas vendas já estão a 400% a mais do que o ano passado comparando. Ele vai ter uma ceia maravilhosa, apresentação de quatro atrações, inclusive uma nacional. Que é um DJ de Minas Gerais. Ele vai ter a ceia com open bar, o apartamento e o café da manhã e uma bela da piscina. As opções de pagamento são em três vezes no cartão sem juros. Ou no boleto bancário com entrada de R$ 500,00 e o restante até o fim do ano. Além da comemoração especial e queimas de fogos, as crianças também terão espaço no hotel. O salão Tarumã vai ser transformado para um espaço kids, onde vai ter berçário, vai ter monitores, vai ter brinquedos, uma ceia exatamente para a criança. E aí, vale a pena passar as comemorações a bordo de um hotel-navil no Rio Negro ou curtir as festas no hotel? Fica a dica e aproveita logo a virada do ano antecipada para não ficar de fora. Fica a dica e aproveita logo a virada do ano antecipada para não ficar de fora.